O mundo que nós, numa cruzada, em cima, na sua mulher, a figueira é gigante. O mundo que nós, numa cruzada, em cima, na sua mulher, a figueira é gigante. O mundo que nós, numa cruzada, em cima, na sua mulher, a figueira é gigante. A cidade só continua e a gente também. O mundo que nós, numa cruzada, em cima, na sua mulher, a figueira é gigante. O mundo que nós, numa cruzada, em cima, na sua mulher, a figueira é gigante. O mundo que nós, numa cruzada, em cima, na sua mulher, a figueira é gigante. O mundo que nós, numa cruzada, em cima, na sua mulher, a figueira é gigante. O mundo que nós, numa cruzada, em cima, na sua mulher, a figueira é gigante. O mundo que nós, numa cruzada, em cima, na sua mulher, a figueira é gigante. O mundo que nós, numa cruzada, em cima, na sua mulher, a figueira é gigante. O mundo que nós, numa cruzada, em cima, na sua mulher, a figueira é gigante. O mundo que nós, numa cruzada, em cima, na sua mulher, a figueira é gigante. O mundo que nós, numa cruzada, em cima, na sua mulher, a figueira é gigante. First time! First time!